Vou ensinar a vocês agora como se faz para subir em uma árvore, tá certo? Olha passo a passo e depois como se desce dela, ok? Dá ok! Então vamos lá! Tem que ser rápido, conhecer os gados e aproveitar os embrancamentos dela Põe um pezão, segura lá com a mão, vai aproveitando o gancho E saiba que a... Tá madura, então tem que chegar super no cume dela Não! Tô! Tá! Beleza, agora vamos ver se eu, ok? Tá! Tá! Fica um tantinho, a repara vai e vai precisar Olha aqui, ó! Aproveita o balanço! Aham!